Olá aqui quem fala o Ituga36 e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou vos trazer um vídeo de Hobo 2 Prison Brawl e vamos jogar e bora lá. E pôs difícil. Basicamente temos que andar à fight na prisão. Ai é cheio de bosta. Toma! Incha o Santo António ali. A. S. Uma mijadela. Uma cadeirada. Eu adoro tutoriais. B. Bora lá, mandem. Anda. Toma Santo António. Uma cabeçada e uns pontapés na tomatada. Se ele tiver tomatada. Barrigudo. Tome uma cabeçada. Barrigudo. O Santo António já foi com os porcos. Não podem almoçar em paz. Pessoal, eu não vou conseguir fazer o último vídeo que estava a prometer-vos. Porque eu já estou a fazer isto à última hora. Porque eu não consegui fazer. Ai, graças, graças. Estou a irem com os porcos. Eu não vou conseguir fazer vírus. Porque eu amanhã, à meia-dia de escola. Não vou conseguir fazer. Estou a fazer isto às... às onze... Ah, não, às onze não. Às dez horas. Já estou a dar pontapés. Os bofios daqui. Toma. Não merece viver. Graças. São lá de cobardia. Este é o Jacky Sand na prisão. Mas só que... Emagreceu... Ficou gordo. Morreu. Game over. Vamos por easy. Já sabemos... Que ele... Pôs a cela. Lunch time. É a hora do lanche. Vais a dormir. Ei... Que eu gosto... Que eu gosto... Que eu gosto da minha soneta. Pôs a cela. Por que? Tomem uma pera. Santo António. Tomem uma pera. Santo António. Tomem uma pera. Da prisão. Será que dá para... Vou experimentar uma coisa. Hééé. Olha o outro acertou neste... Toma na tomatada. Zajock. Tomem uma cabeçada na testa. Isto é a primeira vez que estou a jogar isto Eu nunca joguei E se calhar eu estou a pensar Fazer uma série dos meus jogos Que eu jogava na infância Na minha infância Como Eu não vou Eu não vou dizer Vou dizer O clube penguin Jogos desses quando eu jogava Eu adorava o clube penguin Não havia nenhum dia que A C C C C A C C C C C Na minha moja dela Ele Ele precisou a mim Não sabe levantar a medo Não tem maneiras A musiquinha Tananana E aí tu anda porrada Toma uma Bota a pena na tomatada Aquilo já foi Oh estás com a manga à cava Eu digo-te Pensas que metes medo O gajo da favela O gajo da favela Um talibã Isto é o Jogos da favela O gajo da favela Estou a descubertar O gajo da favela Isto é o Jogos da favela Isto é o Jogos da favela O gajo da favela O gajo da favela Xã Toma uma moniga do bairro Estava a clicar no dia. Toma. Isto é o outro nível. Não vires as costas. É mal educação. É mal educação. Não vires as costas, missa. Toma, missa. Missa. Isto é o meu missa número 1. Oh, missa. Eu também vou começar a tentar. A fazer vídeos com o telemóvel. Mas eu vou tentar procurar um programa. Que dê para gravar a tela. Do telemóvel. Para quem não viu o outro vídeo de 6 factos sobre mim. Eu vou fazer o desafio com o LoXD. Daquele jogo do Space Run. Mandem mais. Escrevam mais comentários. Que eu possa escolher. Que eu vou escolher o melhor. Não vou escolher nem o retardado. Não é nenhum retardado. Bora lá. Toma. Vou-te espancar a... Olha o Santo António. Mas só que... É... É white. É branco. Mas... Espero que não estejam a levar isto... Não estejam a levar isto a mal. Não estejam a levar a mal do Santo António e isso. Por favor. Então... É o... Isto luta... Estou clicar em... Passei. AC... AC... Não há mais. TV... Área. É a área da TV. Estou a ver o relato da bola. Ei, mas... Estou a ver o relato. O relato da bola, mas... Mas estão mosquinhas. Isto aqui é socialidade. É... Não fiz as costas. Estou a ver o relato da bola. Toma. Oh! Estou a ver o que? Estou a ver o relato. Estás com raiva, moleque. Desculpem. Eu estou... Isto é... Não leva isto a mal. Isto é... Simplesmente estou a... Estou a tentar ter piado. Olha os bofios. Isto é uma sequixa. Estava a bater no outro bofio. E foi-se lá a meter. Não vem nada. Querem que eu vá, mas... Depois... Ah... Aqui mais um. Ah! O que pegar é ali? Toma. Pansudo. Ah, toma Pansudo. Eu acho que sou Pansudo. No jogo. Eu sou o Jacky-chan. Sou o Jacky-chan da prisão. Toma. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, metem um like. Digam-lhe se querem mais... Mais jogos... Mais... Mais episódios deste jogo. E digam mais conteúdos. Além de... LOL. Que eu não sei se vou trazer. Mas... Eu vou... Ah... Próximo... Ah... Aquela série... Dos jogos da minha infância. Vai começar na próxima semana. Não percam. E não percam... Na quinta... Na... No sábado. O desafio com o LXD. Mas continuem a escrever. E até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau